Bom dia. Nós hoje vamos falar de um assunto, enfim, que não é muito agradável de falar, ou por outra, não é nada agradável de falar. E fui alertado para este assunto pela deputada municipal de Sintra, Eunice Baieta, deputada pela Iniciativa Liberal. Mas primeiro, e antes de falar com a Eunice, que está aqui ao lado, eu vou tentar estar aqui. Olá, bom dia. Bom dia. Como está? Olá, bom dia. Pronto. Eu vou só pôr a introdução que copiei da CMTV de um assunto, enfim, depois vamos classificá-lo a seguir. Com licença. ...esta noite as suspeitas que levaram à prisão preventiva de um motorista que conduzia uma carrinha da Câmara de Sintra e que pode ter violado uma utente de uma IPSS, uma mulher com paralisia cerebral que transportava habitualmente e que era violada de forma reiterada durante o transporte para a instituição e depois para casa. O problema... Bom, o problema aqui mais grave é que, segundo me disse a Eunice, parece que a Câmara já tinha conhecimento que este senhor não era lá muito fiável. É isso, não é? Sim. Este motorista já faz este serviço há muitos anos, pelo menos eu tenho nota de que há mais de 10 anos e ao longo desses anos todos houve variedíssimas queixas por parte das instituições onde este motorista levava os utentes dessas instituições, porque o que ele fazia na realidade é um serviço que a Câmara presta a utentes de IPSS que fazem atividades durante o dia, portanto o serviço é ir levá-los de manhã, ir buscá-los à tarde e deixá-los em casa. E tanto os pais e a família, as famílias que acompanhavam estes utentes, bem como as próprias funcionárias dessas instituições, fizeram diversas queixas de maus comportamentos, inclusivamente situações que colocaram em causa a segurança destes utentes. Portanto, a falta de utilização ou o uso indivíduo de meios de retenção durante o caminho, o cheiro a álcool e curiosamente ontem na entrevista até vi mais detalhes sobre esse tema, portanto era frequente este senhor, ou pelo menos houve queixas também no sentido em que ele cheirava álcool quando transportava estes utentes, o que é perigoso. Durante o tempo de Covid ele recusou-se a utilizar, por exemplo, máscara, também foi uma queixa recorrente. E bullying, ele acabava por fazer bullying aos utentes porque insultava-os e não os tratava de forma adequada, portanto ele não tinha qualquer perfil ou sensibilidade para trabalhar nesta área. E essas queixas foram diversas, inclusivamente com as técnicas da Câmara, que chegaram a ter reuniões e a abordar este tema e nunca foi feito absolutamente nada, nunca foi feita uma averiguação, nunca foi aberto um processo disciplinário, portanto este funcionário continuou a operar. Diga, Guilherme. Parece que a Câmara, que tentou negar, ou negou mesmo, eu não vi a reportagem toda, confesso que eu ontem estive fora, andei a ver antes de conversarmos aos bocadinhos, e uma das coisas que eu vi numa tarde já foi a Câmara nega acusações. Portanto, eu penso que é as acusações que fazem à Câmara de já saber e de nada ter feito, não as acusações que fazem ao senhor porque isso compete ao tribunal. Mas, pelos vistos, sabia-se, e os utentes tinham feito essas acusações. Isto é normal. Como é que isto pode acontecer? Bom, se nós tivéssemos um gabinete do denunciante, se calhar era mais difícil de conseguir que isto se prolongasse durante tanto tempo. gabinete que a Eunice já propôs em Assembleia Municipal, que escandalizou o presidente Brasil e o Horta, que teve o desqueiramento de dizer, não queira transformar isto numa PIDE, como... Exatamente. O que vi por um senhor que foi dirigente de um partido que apoiava a PIDE, não deixa de ser curioso, mas que começa-se a provar que se houvesse um gabinete de denúncia, que não foi aprovado, portanto não existe, e não foi aprovado, apesar da Eunice, que é a deputada municipal pela Iniciativa Liberal, ter proposto, se isto tivesse sido aceito e se já tivesse sido implementado, se calhar aquilo que estamos a assistir agora não tínhamos assistido. Sim, provavelmente, ou pelo menos o crime se calhar não se tinha cometido reiteradamente durante tanto tempo, porque aparentemente isto, esta situação já ocorre há um ano. Só que no início do ano, que foi quando a família deu conta do que é que estava a acontecer, porque esta utente fez uma chamada telefónica para uma outra utente colega a perguntar se aquele chofer fazia com ela aquilo que fazia com ela na carrinha, porque foi desta forma que a família ficou a saber. naquela altura a família poderia ter feito a denúncia de imediato e aquilo que devia ter acontecido de imediato era suspender aquele funcionário, pelo menos daquela função, não é? Estar em contato com aquelas pessoas, de forma a averiguar o que é que tinha ocorrido e, caso se verificasse que efetivamente tinha ocorrido, entregar o processo ou entregar os dados, junto das autoridades, que essas sim são aquelas que lhes competem criminalmente acusar ou não as pessoas. Portanto, a inércia por parte da Câmara fez com que este tipo de crime ocorresse ou ocorresse tantas vezes. O que é certo é que esta utente vai ficar traumatizada e se há mais de 10 anos que este senhor apresentava um perfil inadequado para as funções que tinha, não faz sentido manter uma pessoa destas a trabalhar num local em que ele tem contato com utentes e não tem um comportamento adequado. É necessário fazer este tipo de acompanhamento aos utentes das IPSS, neste caso era uma pessoa com um problema de uma deficiência, é necessário ter alguma sensibilidade, porque este tipo de pessoas precisam de algum acompanhamento. Eu posso lhe dar um exemplo. Um autista profundo, por exemplo, tem muita dificuldade em conseguir ter noção do espaço e do tempo e ele deixou um utente, penso eu com estas características, na rua, sem acompanhamento nenhum e por rio fosse, foi-se embora. Portanto, e não foi uma, foram várias vezes. Ele não tinha noção propriamente de onde estava e não tinha ninguém, ou nenhum familiar ou ninguém que ele conhecesse que o acompanhasse. Podia ter acontecido ali uma desgraça. Portanto, este senhor não tinha perfil para aquilo que fazia. A câmara reiterou, ou tinha conhecimento que ele não tinha perfil, porque as queixas feitas são evidentes. Portanto, agora há um caso que é gravíssimo, que é, penso eu, de tentativa de violação ou consumou. Não, ou confessou em tribunal. Eu peço desculpa, Guilherme, só para dar aqui a nota que tem, é que ele confessou já em tribunal quando foi presente a juiz. Por isso é que ele está em prisão preventiva. Portanto, mas antes disso, ele já não tinha condições. Não é porque cometeu este crime que é gravíssimo, é que já não tinha, porque uma pessoa que tem promissão a levar pessoas com deficiência e as abandona sozinha na rua, em qualquer sítio decente do mundo, não conduzia mais cinco minutos sequer. Digo eu, não sei. Exato. Mas como é que é possível que tenha acontecido? As queixas, quando entram na Câmara, não têm que dar lá uma volta, andam para lá as curvas, derrapam nas curvas e despistam-se? Como é que isto é possível? Bom, é assim, eu não sei como é que é possível, porque aparentemente existem, para além das diligências feitas pelas técnicas das instituições que abordaram o tema junto da Câmara e das funcionárias da Câmara, que não deram, se deram seguimento a alguém que tem que ser responsabilizado por isso, que não fez nada. Portanto, aqui para mim há um apuramento de responsabilidades técnicas, operacionais neste caso, e uma responsabilidade política. A responsabilidade política, antes de mais, do vereador que tem o cloro. E a responsabilidade operacional é do diretor municipal, que aparentemente também teve conhecimento do que se passava, e não fez absolutamente nada, porque aquilo que as técnicas das instituições me disseram, e a mim também me disseram, porque eu já fiz o levantamento muito antes de sair esta reportagem, o que me disseram foi que, efetivamente, quando recebiam aquelas queixas, passavam à superior hierárquica, e isso não era dado de seguimento, que iam verificar, iam ver o que é que era possível fazer, mas não faziam absolutamente nada. E o que eu digo é que tem que haver uma procura. E não era feita queixar as autoridades, porque o abandono é um crime. O abandono é um crime. Pois. É um crime. A não assistência hoje já é um crime, não é? Ver uma pessoa e fugir e deixar ela ali já é, acho que já é crime. O abandono é um crime. Portanto, as pessoas, pronto, então depois vamos averiguar. Mas não, não tinham para obrigação alertar as autoridades também para a hipótese de ter sido cometido um crime quando é abandonado um doente, possivelmente autista, sozinho na rua. Bom, eu não sei, eu não sou jurista, eu não sei se é crime abandonar uma pessoa. Sei se é crime abandonar um animal, mas uma pessoa, infelizmente, eu não sei se é crime. Agora, uma coisa que posso dizer. Esse tipo de queixa, feita por parte dos pais e das famílias destes sustentos, punha em risco o serviço que usufruiam. Nós estamos a lidar com famílias, algumas até com algumas carências económicas que nem sempre têm possibilidade de obter outros recursos para colmatar estas falhas. E, portanto, dependem das instituições, que deviam de ser aquelas que deveriam de assegurar tanto a segurança como a idoneidade dos elementos que irão estar em contacto com estes sustentos. E isso é que não foi feito. Ou seja, aqui a entidade Câmara Municipal, que tinha aquele funcionário que pratica este serviço, oferece este serviço a estas famílias de forma gratuita, é bom que se liga, mas tem uma pessoa, ou tinha uma pessoa inadequada para aquele lugar, porque não tinha perfil. Fazer bullying é crime, hoje é crime. E esse senhor cometeu, esse pelo menos, eu sei que é, e esse foi cometido. Porque chamar atrasado mental a um utente com este tipo de perfil que nós identificamos aqui, é uma discriminação. Quer dizer, hoje em dia não se pode dizer uma série de coisas às pessoas, porque tudo é uma discriminação. Mas há aquele tipo de pessoas, chama-se atrasado mental e ninguém faz nada. É não para estar a considerar sequer pessoas. Essa é que é a verdade. E, bem, enfim, este caso não lembra a ninguém. É mais uma coisa que se passou em Sintra e que podia ser evitada. E eu, como conclusão desta triste conversa, triste assunto, conversa sobre este triste assunto, lembro apenas que, em tempo, em devido tempo, já foi apresentada na Assembleia Municipal de Sintra uma proposta para existir um gabinete de denúncia, onde estas pessoas, possivelmente algumas podem ter tido receio de denunciar e depois perder o serviço e muito precisavam dele porque não tinham hipótese, não tinham dinheiro para o ter de outra forma, se calhar com a denúncia, com o anonimato de quem a faz, estas coisas eram também evitadas. Mas, quando alguém ouviu a proposta da deputada municipal Eunice Baieta, não pensou nos outros. Pensou, na minha opinião, e assumo aquilo que vou dizer, o meu nome é Guilherme Leito, e assumo o munícipe de Sintra e assumo o que vou dizer, se calhar quem, tão de forma, quem se revoltou contra aquilo de forma tão, como é que eu ia dizer, tão visível... Vimente. Vimente, exatamente. Vimente, se calhar estava com medo, era de denúncias sobre ele próprio. E isso é que é... É alertar que estes utentes estão sem um motorista, o que significa que o serviço não está a ser prestado à medida das suas necessidades. Portanto, eles são dois motoristas que trabalham por turnos e, neste momento, não existe um motorista, portanto, só o outro motorista, que aparentemente é um gestante funcionário, só ouve elogios acerca do seu trabalho, portanto, tem um perfil adequado para o que está a fazer, só existe um motorista a prestar o serviço, o que significa que, neste momento, temos utentes, em que os pais estão a pagar a mensalidade nestas instituições para os seus familiares poderem usufruir deste serviço, que é importantíssimo, porque ele faz com que as pessoas mantenham alguma dinâmica e consigam fazer algumas tarefas que os deixam, obviamente, muito mais felizes e muito mais confortáveis. que, neste momento, estão sem esse serviço e, portanto, nós temos utentes de instituições que não estão a conseguir fazer, aí, deslocarem-se para as instituições porque existe um motorista que está em prisão preventiva e, portanto, não está a fazer aquela função e ainda não foi substituído. tudo isto no segundo concelho do país, há quem diga que já é quase o primeiro, porque a população aumenta, com muita gente vinda de fora, felizmente, na minha opinião, porque se entra um concelho muito diverso e, possivelmente, alguém precisava do lugar que este senhor está a ocupar. Ah, seguramente. Portanto, não seria isso. Mas outra coisa que também queria dizer, que eu acho que era importante e relevante informar, é que só após buscas da Polícia Judiciária é que foi feita alguma coisa. Portanto, só quando a Polícia Judiciária entrou em campo é que foi, a Câmara tomou alguma iniciativa e, mesmo assim, não foi de imediato. Ou seja, a Polícia Judiciária aparentemente foi fazer buscas à carrinha onde estes utentes eram transportados, naturalmente, e só após estas buscas por parte da Polícia Judiciária é que retiraram o senhor do serviço e não foi de imediato, pelo que sei. Mas, pronto, eu aí ainda não tenho a certeza e, portanto, tu deixo aqui no ar, espero que me respondam na próxima Assembleia Municipal. Mas, ao que sei, este senhor… Era isso que eu queria perguntar, desculpe interromper, que era… Diga-diga, não tem mal, não tem mal. O que é que está a pensar fazer na próxima Assembleia Municipal? Revele só aquilo que puder. Não, é público, eu não tenho nada a esconder. Ou seja, eu sou liberal, sou transparente nestas coisas. O que eu vou fazer é pedir responsabilidades, assumir responsabilidades. Alguém tem que as assumir. Porque aqui não pode decorrer só um processo disciplinar ao funcionário que cometeu o crime. Tem que decorrer um processo disciplinar de quem permitiu que este crime fosse cometido. Porque a inércia também é uma conivência com este tipo de coisas. Ou seja, sabermos que aquela pessoa tem um comportamento desadequado numa função, com pessoas que têm dificuldade em se defender ou em esplanar aquilo que está a acontecer, as pessoas que permitiram que isto acontecesse, também têm que ser responsabilizadas. E é isso que eu vou fazer na Assembleia Municipal, é isso que me compete como eleita. E nós vamos estar aqui atentos para ver, peço-lhe aqui em direto o favor de nos avisar, para nós tentarmos... Esperemos que essa Assembleia Municipal não tenha uma avaria de emissão de internet, para que as pessoas possam ver, porque às vezes acontece. Aconteceu uma vez, pelo menos. Uma aconteceu, chegou-lhe aí, isto hoje está avariado. Pronto. Esperemos poder assistir e vamos tentar continuar este caso. Porque há um problema que é, os casos levantam-se, falam-se e depois esquecem-se. E ao esquecer estes casos, as pessoas que foram vítimas e esquecem-se que muitos deles ficam sem solução. Este vai ficar com solução e temos aqui o compromisso da Deputada Municipal de Iniciativa Liberal, Início Baieta, que diz que na próxima Assembleia vai exigir responsabilidades. E nós vamos exigir ver o que vai ser feito. Muito obrigado por esta conversa. Estraguei-lhe a manhã... Obrigada, eu. Mas pronto, acho que foi útil para as pessoas saberem um pouco melhor o que se passa em Sintra, ou melhor ainda, o que não se passa. Bom dia, Início. Estamos sempre ao despojo. Obrigada. Cumprimentos. Um bom dia. Um bom fim de semana. Obrigado. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saloia. E aí E aí E aí E aí E aí